Um adolescente de 16 anos foi apreendido ontem à noite com uma escopita calibre 12. Segundo a polícia militar, ele e o comparsa foram abordados no bairro Terra Azul. O garupa que estava com a arma foi levado para o centro socioeducativo e o piloto foi liberado. Lamentavelmente, mas é isso que acontece. Olha a arma aí com o menino. Parece que é de fabricação caseira esse negócio, né? Está parecendo que foi feito aí no fundo do quintal. E a moto que eles estavam foi apreendida porque ela estava com a documentação irregular. O que é isso, hein? Meu Deus!